Junatas Kep, o número 1 de Recife Eu fico Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vêm me maltratar DJs time, me mete forte, mete forte, mete forte DJs time, me mete forte, vem aqui me maltratar Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar E aí Flavio, esse é Flavio Pancadão Grabo na posição Pedi pra sentar pro mandraque, falei pode sentar Eu quero ver essa safada, a bunda balançar São várias posições que o pai vai te empurrar Sentar com tudo malvadosa, pedindo pra botar Sentar com tudo malvadosa, já sabe né? Eu rebolo no seu colo e quanto mais bater eu me empolgo Mete forte na pepeca, me enforca, pega no colo Joga leite na minha boca, dá carinho pra eu sentar Sabe que eu sou safada, fúbito, rematicar Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar DJ, sai, me mexe forte, mexe forte, mexe forte Vem aqui, me mata Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar Bota, 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 bota tudo sem parar Sabe que eu sou só putinha, então vem me matar E aí Flavio Esse é Flavio Esse é Flavio Pancadão Brabo na produção Notificação no meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Af, esquece Junatas Kep, o número 1 de Recife Tô puxampando minha bocetinha O verdadeiro dog malvado tem nome VT, VT É o nem Nem melhor, nem pior O diferenciar Tô puxampando minha bocetinha É do me embora Amar de bar Ela não quer ficar em casa Procurou putaria Se envolveu com os cara errado Então brota que bandida Eu sou dog malvado Vem me mostra tua maquinha A língua até é diferente Vai te deixar molhadinha Tô puxampando minha bocetinha Pula depois do outro, tu mete a linguinha Tô puxampando minha bocetinha Pula depois do outro, tu mete a linguinha Vai, ai Pula depois do outro, tu mete a linguinha Tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete a linguinha Tô puxampando minha bocetinha Vai, ai Pula depois do outro, tu mete a linguinha Vai, ai Pula depois do outro, tu mete a linguinha Ela não quer ficar em casa, procurou putaria Se envolveu com os cara errado, então brota que bandida Eu sou dog malvado, vem me mostra tua marquinha A língua tá diferente, vai te deixar molhadinha A língua tá diferente, vai te deixar molhadinha Tô mexopando minha bucetinha, pula até pro outro Tu metes a linguinho Vai, ai, pula até pro outro Tu metes a linguinho Vai, ai, pula tempo outro, tu mete a linguim Pula tempo outro, tu mete a linguim Tu mete, tu mete, tu mete, tu mete, tu mete a linguim E aí, Flavinho? Esse é Flavinho, o pancadão Brabo na produção Tá de boa, boy, aquele tempo lá Jonatas Kep, o número um de Recife É o CH do seu, brabo demais Ele mesmo é Tô me embora A mais de baixa Chegou dando essa ideia falando que tá carente Disse que tá com saudade, que é uma foda diferente Hoje a tropa tá milhão e vai ser vários feitos Hoje a tropa tá mais de bala e vai ser vários feitos Chafinho eu te liguei, porque hoje eu tô carente Chafinho eu te liguei, porque hoje eu tô carente Quero pau, pente, pente, quero pau, pente, pente Quero pau, quero pau, quero pau, quero pau, quero pau, 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 pau Pente, 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 pente Pau, 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 pente, pente, pente Choca, 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 pau, pente, pente Choca, 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 pente, pente Choca, 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 pente, pente E aí, Flavinho? Esse é Flavinho, o pancadão Grabo na produção Chegou dando essa ideia falando que tá carente Disse quem tá com saudade que é uma foda diferente Hoje a tropa tá milhão e vai ser vários feitos Hoje a tropa tá mais de bala e vai ser vários feitos Chafinho eu te liguei, porque hoje eu tô carente Chafinho eu te liguei, porque hoje eu tô carente Quero pau, pente, pente, quero pau, pente, pente Choca, choca, pau, pente, pente Choca, choca, pau, pente, pente Choca, choca, pau, pente, pente E aí, Flavinho? Esse é Flavinho, o pancadão Esse é Flavinho, o pancadão Grabo na produção Junatas Kep, o número um de Recife E aí Cê tô me embola A mais de bala Nem melhor, nem pior O diferenciar Eu tô na bedela Me liga, embrassada de barria Onde cê tá, porra? Vem pra cá, pra putaria Então brota no barraco Pra deixar o sexo sem dia Vai levantando o vestido E tira a tua calcinha É linguada na xereca Pra deixar ela molhadinha Fica com o IDF A conversa é simplesinha Tu tira a calcinha Ele faz a linguinha Tu tira a calcinha Ele faz a linguinha É só lingua 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 Ela me liga embrasada de barriga Onde cê tá porra, vem pra cá pra putaria Então brota no barraco pra deixar o sexo sem dia Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha É linguada na xereca pra deixar ela molhadinha Fica com ideia pia, conversa simplesinha Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha É só linguadão, só linguadinha É só linguadão, só linguadinha É só linguadão, só linguadinha Essa língua E aí Flavio Esse é Flavio Bocadão Trago na produção Notificação no meu celular Só podia ser, tão falando por aí Jonathan Skepp, o número um de recinto É muito chefe da topa, na arte, na voz Salado nordeste, pra muitos, ninguém É que o Bahia vai É tudo bom, é mais viva Que envolvência dessa bunda, ela quer tirar ladrão Misturar ponto com grave, bater na tcheca no chão Não vem com duas ideias, capa dentro do bailão Não quer leitura, quer refrão, tá ou sentadão Então vai se tá com força na piroca do ladrão Então vai se tá com força na piroca do ladrão Embrasado, marolado, né que eu tô tranquilão Na mão esquerda, o goró, na direita, o balão Pisando nessa tchucu, batendo a tchaca no chão Pisando nessa tchucu Batendo, 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 batendo na tchaca no chão Rouxando This Bitarra na tchaca no chão Batendo, 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 batendo Que envolvência dessa bunda, ela quer tirar ladrão Misturar ponto com grave, bater na tchaca no chão Não vem com duas ideias, capa dentro do bailão Não quer leito, ela quer frão, tá um sentadão Então vai se tá com força na piroca do ladrão Então vai se tá com força na piroca do ladrão Embrazado, marolado, né que eu tô tranquilão Na mão, em ser do coroa, na direita Pisando nessa tchutchuca, batendo a tchaca no chão Pisando nessa tchutchuca, batendo a tchaca no chão Batendo na tchaca no chão Junatas Kep, o número 1 de Recife